É capital, CD, sucesso! Os jornais do oeste, saco, tira e dança, tira e dança! Dentro do meu carro tem um litrão, depois que ela foi embora. Ando embriagado de paixão, com o coração na mão. Ela jogou tudo fora, a minha vida agora ficou sem sentido. Tudo que eu sonhava, ela disse o rio. E agora, o que resta nessa vida, pra curar essa ferida? Estou uma pinga de barriga, a pinga acabou. E agora, traz outro litro aí, ela foi embora. A pinga acabou, estou sofrendo. Traz outro litro aí, meu coração tá doendo. Entro do meu carro, tem um litrão. E agora, o que resta nessa vida, pra curar essa ferida? Pra curar essa ferida? Estou uma pinga de barriga, a pinga acabou. E agora, traz outro litro aí, ela foi embora. A pinga acabou, estou sofrendo. Traz outro litro aí, meu coração tá doendo. A pinga acabou, estou sofrendo. E agora, traz outro litro aí, ela foi embora. A pinga acabou, estou sofrendo. Traz outro litro aí, meu coração tá doendo. É capital, CD, sucesso! Chora baixinho, coração dentro do peito, que não tem outro jeito. Seu remédio é chorar, seu remédio é chorar. Seu remédio é chorar, quem você ama para sempre foi embora. Enquanto você chora, alguém sorri no seu lugar. Chora baixinho, coração dentro do peito, que não tem outro jeito. Seu remédio é chorar. Quem você ama para sempre foi embora. Quem você ama para sempre foi embora. Enquanto você chora, alguém sorri no seu lugar. Chora baixinho, coração apaixonado. O seu pranto machucado, ninguém pode consolar. Seu sofrimento, sua dor não tem mais jeito. E o coitado do meu peito, já não pode suportar. E o coitado do meu peito, já não pode suportar. Chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito. Seu remédio é chorar. Quem você ama para sempre foi embora. Enquanto você chora, alguém sorri no seu lugar. Chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito. Seu remédio é chorar. Quem você ama para sempre foi embora. Enquanto você chora, alguém sorri no seu lugar. Chora baixinho, magoado coração. O suspiro da paixão vive a lhe torturar. Você sou louça, remoendo suas mágoas. Com os olhos rasos, água também chora ao cantar. Chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito. Seu remédio é chorar. Quem você ama para sempre foi embora. Enquanto você chora, alguém sorri no seu lugar. Chora baixinho, coração dentro do peito, porque não tem outro jeito. Seu remédio é chorar. Quem você ama para sempre foi embora. Enquanto você chora, alguém sorri no seu lugar. É capital, CD sucesso. Nós temos o prazer de chamar ela. Jamile! Para cantar com a gente. Valeu pelo convite. Funcionado do Oeste. Para curtir e dançar. Curtir e dançar. Eu quero te sentir. Entregar o meu coração. Só você me faz tão feliz. Vem me tirar da solidão. Lembrando o seu rosto. O calor do seu corpo. Só nós dois na nossa cama. Já não vejo saída. Por que não me liga? Pra dizer que ainda me ama. Tô morrendo de saudade. Não consigo te esquecer. Vem depressa. Vem correndo. Que eu preciso de você. Me desculpe se eu errei. Eu não quis te machucar. O que eu quero é te amar. Te dar carinho, abraços e beijos. Eu vou te fazer feliz. Despertar do seu desejo. Tudo que eu sempre quis. Você vai sentir o prazer. De um verdadeiro amor. Eu quero te sentir. Te entregar o meu coração. Só você me faz tão feliz. Vem me tirar da solidão. Sinto lembrando o seu rosto. O calor do seu corpo. Só nós dois na nossa cama. Já não vejo saída. Por que não me liga? Pra dizer que ainda me ama. Tô morrendo de saudade. Não consigo te esquecer. Volta, vem ficar comigo. Que eu preciso de você. Me desculpa se eu errei. Eu não quis te machucar. O que eu quero é te amar. Te dar carinho, abraços e beijos. Eu vou te fazer feliz. Despertar os teus desejos. Tudo que eu sempre quis. Você vai sentir o prazer. De um verdadeiro amor. Te dar carinho, abraços e beijos. Eu vou te fazer feliz. Despertar os teus desejos. Tudo que eu sempre quis. Você vai sentir o prazer. De um verdadeiro amor. Os Jornados do Oeste. Pra curtir e dançar. Tira e dançar. Amor, corações apaixonados. É o Jornado do Oeste ao vivo. Volume 3. A vida dá muitas voltas. Veja só como ela é. Coisas que ninguém tem em uma mulher. Não andava nada bem. A paixão entre nós dois. Quantas vezes me humilhava. Pra chorar depois. Tá fazendo muito tempo. E de casa fui embora. Fui buscar pra minha vida. Alguém que me adora. Não esqueça aquele dia. Lembro como fosse agora. Fez a mala e me expulsou. Da porta pra fora. Hoje chora arrependida. Na maior revolta. Liga toda noite. Sente minha falta. Diz que desse jeito. Não dá pra ficar. Não dá pra ficar. Quantas vezes te emporei. Me indiquei carinho. Tenho quem me adora. Não estou sozinho. Tá difícil de voltar. Não andava nada bem. A paixão entre nós dois. Quantas vezes me humilhava. Pra chorar depois. Tô fazendo muito tempo. E de casa fui embora. Fui buscar pra minha vida. Alguém que me adora. Não esqueça aquele dia. Lembro como fosse agora. Fez a mala e me expulsou. Da porta pra fora. Hoje chora arrependida. Na maior revolta. Liga toda noite. Sente minha falta. Diz que desse jeito. Não dá pra ficar. Quantas vezes te emporei. Me indiquei carinho. Tenho quem me adora. Não estou sozinho. Tá difícil de voltar. Tá difícil de voltar. E pra levar o nosso show até a sua cidade. É só ligar. 779-998-43-2586. 2586. Os Jornados do Oeste. Eu quero convidar. O meu grande amigo. Gil de Mavieira. O homem da cadeira de rodas. Canta comigo, parceiro. Aô, soldado do Oeste. É um prazer imenso cantar com vocês. Vamos embora, garoto. Tamo juntos na sofrência. Amigo, senta aqui comigo. Peço uma bebida e vamos conversar. Eu tô bebendo, sofrendo demais. Precisando, amigo, desabafar. Amigo, eu gosto de alguém que não gosta de mim. Só me faz sofrer. Eu amo ela e ela não me quer. Então me resta, amigo. Agora é só beber. Amigo, já que estamos aqui falando de amor, eu quero te falar. Essa mulher que você ama tanto, quantas vezes ela já me fez chorar. Amigo, ela me seduziu, me jurou, amor, e eu acreditei. Por esse amor eu já dormi na rua, já briguei demais e me embriaguei. Vamos beber, amigo. Vamos desabafar. Pra tentar esquecer essa mulher que faz a gente chorar. Vamos beber, amigo. Pela mesma paixão. Essa mulher malvada machuca e maltrata o nosso coração. Vamos beber, amigo. Vamos desabafar. Pra tentar esquecer essa mulher que faz a gente chorar. Vamos beber, amigo. Pela mesma paixão. Essa mulher malvada machuca e maltrata o nosso coração. Amigo, senta aqui comigo, peça uma bebida e vamos conversar. Estou bebendo, sofrendo demais, precisando, amigo, desabafar. Amigo, eu gasto de alguém que não gosta de mim, só me faz sofrer. Eu amo ela e ela não me quer e também resta, amigo, agora é só beber. Vamos beber, amigo. Vamos beber, amigo. Vamos desabafar. Vamos beber, amigo. Vamos beber, amiga. Vamos beber, amigo. Os Jornados do Oeste Alô, professor Nelson, em Riachão das Neves Obrigado pela força, meu patrão Eu não consigo viver mais sozinho Eu não consigo viver sem você Me acostumei com os seus carinhos Linda minha razão de viver Você é como um raio de sol É minha linda noite de luar Sou dominado pelos seus encantos Me desmacho todo pelo seu olhar Sou dominado pelos seus encantos Me desmacho todo pelo seu olhar É muito bom, é bom demais Sente os seus carinhos Eu quase me enlouqueço Quando amanheço na cama sozinho Vem sem demora Vem minha querida enxugar meu plato Vem me dar atenção Mesmo meu coração te ama tanto Vem me dar atenção Mesmo meu coração te ama tanto Eu não consigo viver mais sozinho Eu não consigo viver mais sozinho Nem você, me acostumei com os seus carinhos Lindo a minha razão de viver Você é como um raio de sol É minha linda noite de luar Sou dominado pelos seus encantos Me desmacho todo pelo seu olhar Sou dominado pelos seus encantos Me desmacho todo pelo seu olhar É muito bom, é bom demais sentir o seu carinho Eu quase me enlouqueço quando amanheço na cama sozinho Vem sem demora, vem minha querida enxugar meus plantos Vem me der a atenção, mesmo meu coração te ama tanto Vem me der a atenção, mesmo meu coração te ama tanto É muito bom, é bom demais sentir o seu carinho Eu quase me enlouqueço quando amanheço na cama sozinho Vem me der a atenção, mesmo meu coração te ama tanto Vem me der a atenção, mesmo meu coração te ama tanto Os Jornados do Oeste As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu escrevi, ela não respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela nem atende quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar, vou afogar, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração Alô, meu primo, meu primo, meu primo Eita a mapinha mas eu, meu parceiro Eu, Lulaos do Oeste,5, volume Tаю Alô, Wagner Gravações Fores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu escrevi, ela não respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela nem atende, quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, pra acalmar meu coração Chora coração, chora Os Jornados do Oeste, pra curtir e dançar Volta pra descer Viste coração de pedra virar de algodão Viste o orgulho te jogar no chão Do instante que você me disse a vez Você se jogou no mar, cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ele aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ele aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e colorando, meu amor E eu vou lutar E nós temos o prazer de ouvir a ele Aqui os Bahia, pra cantar com a gente Oh, paixão Deixa comigo, meus parceiros Bora pra cima Você se jogou no mar, cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e colorando, meu amor E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando, meu amor de volta Os Jornados do Oeste Abraço, meus parceiros Sucesso! Os Jornados do Oeste Eu amo, me olhando, meu amor de novo Me olhando, meu amor de novo Talvez já nem mais pense em mim Por isso eu estou sofrendo Me bebendo e chorando assim Não sei se tá sozinha, ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Apaga e mambanha meu rosto, num prato de saudade estou Meu Deus, se eu te enfeite ao menos, notícia do meu grande amor Não sei se tá sozinha, ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo, vivendo longe do meu bem Longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Oceano do Oeste Meu coração amanheceu Sentindo saudade do seu O meu olhar não te encontrou Chorou, 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 chorou Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não te encontrou Chorou, 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 chorou Ainda não parou de chorar Mas de seu coração Mas de seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Fala um jeito, vem me ver Ou me diga onde está Meu sorriso, seu olhar Eu sei não vou esquecer jamais Mas de seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Fala um jeito, vem me ver Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Essa vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Aqui da Bahia Estrada Oeste Meu coração amanheceu Sentindo saudade do seu O meu olhar não te encontrou Chorou, 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 chorou Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não te encontrou Chorou, 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 chorou Ainda não parou de chorar Mas de seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Fala um jeito, vem me ver Ou me diga onde está Seu sorriso, seu olhar Eu sei não vou esquecer jamais Mas de seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o que? Tá um jeito, vem me ver Eu tô numa de sofrer De chorar e de beber Demais Essa vai para os meus quatro irmãos Lanha de Cavaia Com meu pai e pra minha mãe Valeu pela força, muito obrigado!